Para muitos são a banda sonora de uma vida e coletivamente até podem ser a deste início de século no mundo híndi e ocidental. Os Arcade Fire foram recebidos numa arena do campo pequeno em formato combate de boxe, com direito a simulada transmissão televisiva, mas afinal era uma nave espacial conduzida pelos canadianos e acompanhada por 9 mil portugueses. E FIRE! Bom, nós estamos jogando em torno, o que faz isso mais grande e mais intimidade. Você tem pessoas ao redor e você sempre enfrenta pessoas, mas você também está em uma espécie de espécie de luz e vídeo, que vai, tipo, tirar o mundo. Você sentir a warmth de pessoas. Tradicionalmente, os shows em Portugal têm sido muito warm, e as pessoas sabem como cantar e dançar, porque os fãs portugueses são melhores a cantar e dançar do que muitos outros. O que é muito divertido, como performer. Você tem uma relação com o país. Você lembra quando você primeiro jogou em Porto de Cora, onde você vai jogar novamente este ano? Sim. É como uma espécie de pão de pão de pessoas cantando muito loud. E você, tipo, oh, as pessoas gostam da nossa banda em Portugal. Isso é divertido. 13 anos depois e com o quinto álbum, o mesmo entusiasmo, ainda que este Everything Now tenha sido recebido com críticas confundidas por uma campanha de lançamento que eludia aos tempos de fake news e das grandes corporações no controle político dos Estados. A verdade é que nada disso interessou nesta noite de segunda-feira em Lisboa. Não é como as pessoas não vêm para nossos shows e não estamos jogando nos shows. Então, o que significa? Algumas coisas foram escritas sobre um disco, em qualquer forma que eles foram escritas, mas não afeta o disco, e não afeta a gente jogando música para pessoas. Então, sabe? É tipo de pão no vento. Um pouco. Uma digressão intensa que os vai fazer percorrer meio mundo até regressar a Portugal em agosto. Então, tal como agora, saberão bem o que têm a fazer com o tempo livre. Se este foi o despertar da primavera, o céu é o limite para quando a nave espacial dos Arcade Fire chegar, na exaltação do verão, no dia 15 de agosto, de regresso a Paredes de Corão.